Olha a batalha, esse fato chamou atenção nas últimas horas. O advogado doutor Bento Vieira, que é um advogado renomado da nossa região, bacabalense, no uso de suas redes sociais, ele gravou um vídeo mostrando exatamente uma situação que para ele chama atenção e que confunde a cabeça tanto de quem faz parte do Poder Judiciário, quanto também da sociedade. Segundo ele, em tese, nessa documentação que se refere de uma prisão que aconteceu neste ano lá na cidade de Bacabal e uma outra que aconteceu aqui no município de São Mateus, onde o advogado atribui o poder ilegal do delegado doutor Estor Rocha de lavrar a soltura desses detentos. É isso. De acordo com o advogado doutor Bento Vieira, ele relata que o doutor Estor Rocha, que é o delegado regional, está lavrando ali, digamos, a soltura do detento que está sendo conduzido por achar que é ilegal a prisão. Ele leu esse parecer, esse relatório, digamos assim, de um fato que aconteceu em fevereiro deste ano em Bacabal. E num breve relato, ele traz um outro caso que aconteceu aqui em São Mateus, que foi na Tibaúba, caso esse registrado, enquanto estava acontecendo o festejo de Santa Massalina, inclusive registramos aqui a chegada do indivíduo, que foi preso, aonde, de acordo com a polícia militar, ele estaria efetuando disparo de arma de fogo em via pública. A polícia teria chegado lá, conduziu ele para a delegacia, mas, ao amanhecer do dia, o indivíduo foi posto em liberdade. E, de acordo com a polícia militar, o indivíduo preso estava com uma arma de fogo de numeração raspada, que, para a justiça, é um crime inafiançável. Mas o que chamou a atenção foi que o rapaz preso foi solto logo ao amanhecer do dia. Este fato de São Mateus, assim como esse outro de Bacabal, que é muito parecido com esse, foram questionados por parte do doutor Bento Vieira, que faz essas indagações ao doutor Estro, que é o delegado regional, quanto à questão dessas solturas, que onde ele mesmo faz a lavratura do recebimento, do áudio do processo, a lei de recebimento desse detento, e também, segundo o advogado doutor Bento Vieira, ele mesmo relaxa a prisão e libera o detento. Essas são as palavras do doutor Bento Vieira, advogado que, no uso de suas redes sociais, usou para fazer críticas à atuação do doutor Estro Rocha, delegado regional. Assim também, como o advogado aproveitou a oportunidade para chamar a atenção do Poder Judiciário. Acompanhe só um trecho desta fala. Olá, Bacabal, 6 de maio de 2024. Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, doutor Maurício Martins, excelentíssimos senhores juízes de direito da cidade de Bacabal, ilustríssimos representantes do Ministério Público da cidade de Bacabal, doutor Andréia, presidenta subseccional da ONU dos Advogados do Brasil da cidade de Bacabal. Isso que eu vou ler aqui para vocês, eu considero grave, gravíssimo. Nós estamos chegando a uma situação extrema, onde as instituições perderam por completo o seu papel. Todo mundo fazendo o que bem acha que deva fazer. Eu tenho aqui um despacho do doutor Hérgio Martins da Rocha, que diz o seguinte, referência OC, ocorrência 32368, barra 2024. Trata-se de ocorrência policial decorrente de condução da polícia militar do dia 2 de fevereiro de 24, segundo a qual o nacional, que eu não vou ler o nome, estava na posse de uma arma de fogo tipo revólver. Segundo o depoimento dos policiais, eles receberam informação via Copom de que o conduzido teria abordado uma pessoa em via pública se utilizando da referida arma. Os policiais informaram que constataram a veracidade dos fatos e, em seguida, foram até a casa do conduzido e, após minuciosa revista domiciliar, localizaram a arma de fogo entre as roupas sujas. É o relatório. É pacífico na doutrina que, mediante invasivas tais como busca domiciliar, interceptação de comunicação telefônica, dentre outros, não podem ser realizadas com base unicamente em denúncia anônica. No caso em espécie, verifico que os policiais realizaram busca domiciliar com base unicamente em denúncia apócrifas e sem a realização de tal levantamento prévio. Com efeito, embora os policiais tenham afirmado que constataram a veracidade das informações de que o conduzido abordado uma pessoa com uso de arma, essa pessoa não foi identificada. de modo que, a priori, ele deve ser tida como anônima. Antes do exposto, determina que o conduzido seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, assinado, é isto, mas, da rocha. Meus amigos, básico, um delegado dá um despacho como se ele fosse um juiz e libera um conduzido. Doutor, se a prisão é ilegal, quem tem que dizer, você tem que invocar o artigo 5º da Constituição, pedir o relaxamento do flagrante. Mas o senhor, na delegacia, fazer isso aqui, quem só está fazendo o papel de promotor, de juiz, e tirando o dinheiro do advogado ou do defensor, quer dizer, o senhor passou no concurso, seu delegado, para defensor público, mas aqui o senhor é delegado, o senhor fez quatro anos em defensor público. Isso aqui era uma peça, o senhor já está treinando, isso aqui era uma peça que o senhor pediu relaxamento flagrante. Agora, se o senhor liberar isso aqui, o senhor secretário de segurança, o que está acontecendo nessa cidade? O senhor não toma providência. Tem outra situação dessa aqui que eu estou sabendo aqui em São Mateus. Tem outras ocorrências que estão aqui nesse mesmo celular, aqui, vou aceitar para esse, para esse aqui, que várias situações que o doutor, quer dizer, o senhor, o senhor não aceitou essa aqui. E como o senhor prendeu o rovério, que o senhor foi pior a sua abordagem, que o senhor ligou para o rovério, o senhor ligou para o rovério, dizendo que ele tinha registrado uma ocorrência de uma bode refurtada, o senhor disse que tinha se localizado, e o senhor pegou dessa ligação, o senhor levou ele até a casa dele e prendeu ele e está preso até hoje. o senhor segurou esse processo sem pedir prorrogação de inquérito, mantém o cara para mais de 120 dias presos, quer dizer, quem é o senhor para falar disso aqui, doutor? doutor, primeiro se enxerga, olha o que o senhor fez aqui, olha o que o senhor fez, isso aqui, doutor Maurício, secretário de segurança, governador, quem quer que seja, juiz de Bacabal, tem que tomar conhecimento dessa peça, isso aqui, doutora Cris, é que a senhora tem que olhar, a senhora tem que olhar isso aqui, é por isso que se consegue dizer que o cara é casqueiro, que o cara é grosso, que o cara é polêmico, é porque vocês querem criar um judiciário que não existe, uma polícia que não existe, doutor, o senhor não pode fazer isso aqui, eu desafio, se o senhor, olha rapaz, dizendo jurisprudência, e o senhor liberando, dando despacho como se fosse um juiz, rapaz, o que é isso aqui, em grau nós chegamos, rapaz, aí vocês querem que o cara aguente isso aqui calado, quer dizer, eu tomou de como advogado, meus colegas tomou de como advogado, ou seja, o senhor mantinha a prisão, se é legal, que o policial respondesse, mas o judiciário estava lá para verificar, o senhor fazia o seu relatório, mandava, aí sim, a justiça, agora o senhor não despacho desse aqui, doutora Cris, mande pegar na minha mão, está aqui, mande pegar na minha mão, eu quero ver vocês ser justos com todo mundo, foi desse jeito, o senhor fez pior com o Raul Velho, pior do que o senhor despachou aqui, eu não aceito isso aqui, nada pessoal, mas eu não aceito, porque desse jeito aqui, ninguém vai conseguir advogar, porque vocês vão conseguir implantar a ditadura, euINOR, o senhor,